A rapaziada, estamos dando início aqui a mais uma caçada, uma aventura aí na mata, beleza? Estamos indo para a espera das asas brancas, estamos indo para a comida, a comida delas no milho, beleza? Hoje a caçada vai ser de asa branca no milho. Está indo eu e dois parceiros, dois parceiros vão ali na frente, o Snipe P12. E o parceiro da P12, ele ainda não tem canal não, o parceiro da P12, mas futuramente vai estar criando aí, beleza? Então vamos aguardar aí, vamos ver o que é que vai render a caçada de hoje. A caçada de hoje promete, desde já eu já peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Compartilha o vídeo e comenta aí o que é que vocês vão achar do vídeo, beleza? Valeu, acompanha, vamos lá! Aí rapaziada, já finalizei aqui minha espera, coloquei a tenda camuflada aí por cima, combinou certinho aí com a cor da moita, beleza? Ficou bem camuflada mesmo. Aí a árvore que eu vou estar esperando as verdadeiras lá, ó. Árvore bem alta, eu medi aqui no rushfire, tá dando mais de 30 metros, daqui de onde eu vou atirar até lá, beleza? Vou ter que efetuar uns disparos aí pra me ver onde é que o chumbo tá batendo, ver se tá bem regulado, pra não errar disparo, beleza? Aí ó, vou mostrar aqui a vocês a entrada, por esse lado aqui, ó. O equipamento já tá aí. Aqui eu ainda vou organizar aqui meu tripé, já cortei os paus aqui e eu vou atirar daqui, ó. Essa abertura aqui. Ainda é cedo ainda, elas ainda não começaram a chegar, mas já tá quase, já tão quase chegando, beleza? Então vou agilizar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Vou colocar o celular aí no Scoopcam e vamos dar início aí a nossa caçada. Acompanha aí, valeu rapaziada! Essa aí é a visão que eu tô tendo, rapaziada. Aqui da espera. Beleza? Vou botar efetua um disparo ali pra ver onde é que o chumbo tá batendo. É um dote acima. Agora é só aguardar. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo Sniper B12, esse disparo aqui vai pra você, viu? Você que ajeitou essa caçada pra nós, tem isso que eu ofereço pra você. É queda. Vamos lá. Vamos lá. Tá atrás de um pau. Desceu. Essa primeira asa branca aqui, eu ofereço também pra você, meu amigo Sniper B12. Essa aqui eu vou tentar acertar na cabeça. Que é isso, garoto? Mais de 30 metros aí na cabeça de uma voante. Vamos lá. 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 Vamos lá.